Fala rapaziada do Youtube do Quai, beleza? Do Tik Tok, tamo todo mundo junto aí, trazendo novidade de entretenimento e MK Games pra vocês. Galera, tô meio parado aí com o canal, mas a ideia era trazer vídeo hoje pro canal, então vou mandar esse shot, ou mini vídeo aí. Não deixe de dar o seu joinha, se inscrever, compartilhar, beleza? Tô aí andando de bicicleta um pouco, exercitando pra descontrair um pouco, sair um pouco da rotina. O Eurotrux Simulator EAD lá, dos rapazes lá, eu ainda tô na empresa deles, fiquei uma semana e pouco parado, né? Pra descansar a cabeça aí, resolvendo uns negocinhos aí também. Mas a gente vai estar trazendo aí de novo a volta do Parm, trazendo a volta aí do EAD Transportes, né? Com a galera aí, aí pelo Discord, conversar. Se você não é inscrito, já se inscreve, ativa o sininho pra ficar por dentro das novidades, beleza? Fiquem com Deus e eu fui!